Música Hoje assinal-se o 36º aniversário do Oliveira das Mães de Elevação à Cidade. Qual é o significado desta data para o município e para os oliveirenses, claro? É sempre importante comemorar esta data, porque é um motivo de honra para todos os oliveirenses. A elevação do município e da cidade tem um significado importante, significa que a terra evoluiu, os cidadãos empenharam-se e mereceram esse título e essa categoria. E, portanto, é também um incentivo para que as pessoas se dediquem, invistam e vivam com orgulho a cidade onde residem. Claro que, mais uma vez, dadas estas circunstâncias que estamos a atravessar, não estamos a fazer a festividade que gostaríamos, como todas as outras festividades, aliás, mas será uma situação passageira que um dia nós vamos recordar e esperemos que também possamos tirar algumas relações importantes e positivas, porque nos momentos de desgraça há sempre lições a tirar. E eu espero que nós consigamos tirar as lições importantes para protegermos a natureza, protegermos o espaço e a cidade onde estamos. A cidade precisa de movimento, mas também estará contente pelos cuidados que está a ter. Pronto, vamos pensar nesses aspectos assim positivos. De resto, claro que vamos festejar de uma forma mais simbólica e mais humilde e com recato, mas claro que é importante para todos os cidadãos e para todos nós. Hoje também se assinala o Dia Municipal de Bombeiro, uma data igualmente importante. É verdade, é sempre importante, nós temos um carinho e um respeito enorme para os bombeiros e nesta época que estamos a atravessar eles estão a ser importantíssimos e estão a ser, em todo o lado, incansáveis, aliás, como todas as forças de proteção civil e dedicação a estas causas. E eu dou-lhes os parabéns naturalmente e também festejo com alegria e com satisfação o dia deste dia, naturalmente. Música 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 Música